Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio que deu uma série em busca do enxame Pra quem não conhece a série, é a série que eu tento pegar enxame no Car Packet E hoje gurizada decidi trocar de conta, estou na minha conta aqui Mestre do COD Pra ver se dá sorte né cara, vamos montar a classe aqui de AN94 Eu vou colocar primeiro aqui o Black Hat E vamos colocar também o Engenheiro aqui pra nós mudar nosso streak E o estoque aqui só, que fica de buenas cara Então era isso, deixa eu ver meus streak aqui Ah, cesta básica aí, fonte de resposta Então era isso, vou procurar partidinha aqui E assim que começar, eu volto beleza? Falou Voltamos gurizada aqui no mapa express moleque doido Vamos ver cara Troquei de conta, tem que ser essa zica nessa conta aqui velho Na moral, primeira vez que estou trazendo nessa conta Já pensou se vai de primeira? Cara, aí ia ser sucessagem né gurizada Esperando para os jogadores Bora lá, conexão tá Uma bosta Agora ficou melhor, vamos ver Eu prevejo lag nessa cara, vamos ver Tá 4 barra, tomara que não auxile Bora lá, bora lá time Representa aí cara Vamos lá, vamos pegar o primeiro vagabundo que vai vir aqui ó Ou não Ó, ó, ó Ó Caralho, não matei nenhum dos três velho Meu Deus, começou ruim Boa, matei o primeiro agora Ó o cara lá, matei Ó, ele passou correndo lá e nem viu Mataram já? Ah, ele matou o cara, morreu aí Ó, tem um cara ali em cima gurizada Vai, vai, vai Corre rápido, não diz que ele venha pra cá de volta Olha, olha Ai, caralho Vai, ai, ai, ai Ah, velho O cara veio mirando Matei Boa Ó, tem outro aqui Mataram Nosso time tá matando rápido Matei, moleque Ó o caralho aqui Matei Ele vai Ele tá mirando aqui ó Quer ver? Sabia que ele tava mirando ali ó Filha da mãe Só acho que ele correu bem na hora Ó, ó Ó Ó, calma Calma Ai Onde é que eu tomei esse tiro? Caralho Caralho Tem um filho da puta camperando em algum lugar aqui Tá lá ó Ai Boa Já foi o primeiro Bora Ah Sorte que não foi, velho Caralho Mas vamos arriscar, vamos arriscar Vamos tocar ali ó Opa O cara tá vindo daqui Calma Ó o cara lá Minha mira tá horrível Que que veio Ui Chame de pobre moleque Doido Vai Vamos pegar mais Bora lá Respaw tá pra cá Eu acho, hein Respaw está pra cá Ou não Burrou a moleque Soltou ele pra nós É a sucessagem, hein Cadê os caras, velho Não tem ninguém Tá todo mundo de gosto Morre aí Ele já era Calma Cadê os caras Ai Caralho Tá travando, velho Espera aqui, filho Deixa eu passar Ai, mata não Caralho Caralho Ai Tá de 12 Tá de 12 Matei Caralho Falta um kill, velho Falta aqui em cima Ai Cadê Cadê Correu Boa Vamos tocar fora do mapa de novo Vou pagar a bunda aqui Double kill Calma Calma Ah não Mata não Boa Boa Aleph Que me salvou linda, hein Caralho Só vem coisa ruim, maluco Calma 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 que os caras estão vindo aqui Ai Calma Falta um pouquinho Pra me liberar outro negócio ali Wave Hoje nós não estamos com sorte Ai Caralho Quase que esse cara me mata, maluco Agora vamos tocar fora aqui, ó Pra 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 poder mudar na No engenheiro, cara Já toquemos duas fora do mapa e não veio nada Então agora é a vez do engenheiro Aí Vai lá Vante de resposta Caralho Sentinela Tá bom Melhorou um pouco Tem um cara parado aqui Não tá parado, não Nossa O cara voa Ele não anda, aquele lá Cadê ele Caralho O cara anda muito rápido, velho Ai Matar não Filha da mãe Vamos lá, cara Ainda dá tempo de pegar mais um Se eu matar cinco rápido aqui Dá tempo Botar minha sentinela aqui, ó Na sabedoria do pai bola Boa 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 Mentira Que aquele cara veio lá, cara Porra, velho Bom, guris Aira gameplay tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar a ligação do vídeo do canal E me deixa um comentário Se você tiver alguma dica pra mim Não foi dessa vez Só veio uma sentinela porcaria Que a gente mudou lá E era isso, cara 21 barra 4 O time matou bastante aqui hoje Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Você vai ficar bem Tchau 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 Tchau